Porque António Costa inaugurou uma nova praxe parlamentar, o que faz com que conto verdadeiramente são as maiorias de deputados. E o voto no CDS nunca será desperdiçado, porque há um voto por uma nova maioria direta no Parlamento, e é isso verdadeiramente que queremos fazer. Não, é para o doutor António Costa, nem sequer ter ilusões, que se pode repetir, entendimentos como António Guterres fez, de resto, enfim, basta ver também que foi o chamado governo do Pantan, e de resto, também não andamos muito longe disso, uma vez mais. Tem outra seguinte.